A galera tá pedindo, Yuri, pra gente começar a falar do Stupian, o Oscar Stupian, que nasceu em Santiago de Cali, na Colômbia, ele que foi revelado pelo Onze Caldas, 69 jogos com a camisa do Onze Caldas e marcou 19 gols antes de ser negociado com o Vitória de Guimarães de Portugal e em 41 jogos pelo time português ele fez 13 gols, deu 5 assistências na temporada de 19 e 20, ele foi emprestado pro Barcelona no Guayaquil, 11 jogos, 5 gols e no Denis Lispor, da Turquia, ele jogou 32 jogos, marcou 12 gols, onde ele marcou mais gols foi com a camisa do Onze Caldas, foram 19 gols com a camisa do Onze Caldas, retornou pro Vitória de Guimarães em 2021, disputou mais duas temporadas, 57 jogos, aí ele quebrou essa marca dos 19 gols, marcou 25 gols, deu 4 assistências, foi negociado aí por Hussit, da Inglaterra, e lá na Inglaterra 42 jogos, 14 gols, 1 assistência, e em outubro de 23 foi emprestado ao Metz, é Metz mesmo? acho que é, sabe, alô Thiago Moraes em Genebra, na Suíça, galera que tem a pronúncia pra vocês aí, diga aí a pronúncia, você, Sotero, meu querido Washington, quem estiver acompanhando, mande aí a pronúncia do nome do time, pelo amor de Deus, viu, foram 6 partidas e não marcou gol na França, Yuri, esse aí, esses são os números de Oscar Stupian, provavelmente o novo 9 do esquadrão. O que me chama a atenção é ele ser 96 igual a mim, tem alguma coisa que não tá batendo aí nessa conta, imagine, mas assim, do Stupian, pelo pouco que eu vi, vi não, que eu li, que eu não vi nada sobre ele, teve um destaque na temporada 22, 23, lá no Roussit, onde ele foi o artilheiro do Roussit na segunda divisão, se eu não me engano marcou, eu tenho aqui em algum canto, cadê, marcou 14 gols, Roussit terminou em 15º apenas na competição, mas marcou 14 gols na segunda divisão inglesa, jogando pelo Roussit. Jogador de força física, não é muito rápido, não é muito de movimentação, mas extremamente brigador, extremamente forte, tem gol de perna direita, perna esquerda, de cabeça, enfim, parece ser aquele 9 clássico, 9-9 mesmo, daquele de definidor de jogada, de brigador, trombador, de que incomoda zagueiro, mas precisamos ver e entender quem é Oscar Stupian. Curioso, curioso, mas principalmente de como o Rogério vai montar essa equipe, porque o Rogério parece gostar muito de jogar com muita movimentação, até o gol de ontem sai com o Everaldo aberto, fazendo cruzamento, depois de um passe do Rian, ele ali do lado esquerdo da grande área, faz o cruzamento para o gol do Everton Ribeiro, e Everaldo já não é desses atacantes mais móveis, né, se o Stupian for ainda mais parado do que o Everaldo, quero ver como o Rogério vai montar essa equipe. Mas, contratação aí do 9, pelo visto encaminhada, vamos torcer para que chegue aqui, enfim, consiga se entender aí com os jogadores, e deslanchar de fazer gol. É, e só um detalhe aqui, é o seguinte também, viu Yuri, teve aqui um torcedor, deixa eu ver quem foi aqui, que falou que os números... Cadê, rapaz? Cadê, teve alguém aqui que falou dos números de... De quê? De... Aqui, ó, Nenê Papacapim, números muito parecidos com os de Everaldo, no caso é ver gol, oremos e que a torcida tenha paciência, fato. Eu não sei se é parecido ou não, eu acho que é até inferior, viu Yuri, do que os números de Everaldo, porque assim, a melhor temporada dele, ele fez 16 gols. As duas melhores de Everaldo são 19 gols pela Chapecoense e 20 gols pelo Bahia. Fora aí a quantidade de gols na carreira, mas se for julgar o cara só pelo número de gols, meu irmão, e Gilberto não vinha. Por isso que eu não gosto muito de julgar por número de gols, aí concordo, tudo bem, mas uma segunda divisão inglesa eu acho que vale muito mais do que campeonatos estaduais... Bahia! Então assim, não vou dizer que é melhor que Everaldo, nem pior de novo, não vou fazer essa análise hoje, mas me impressiona realmente ele ter, na temporada passada, passada não, a gente tá em 24, 23, ele ter feito 14 gols na segunda divisão inglesa, que o nível é alto. Eu já falei, é uma liga que eu gosto, o próprio Rogério elogiou muito lá pra gente falando da segunda divisão inglesa, a intensidade, o futebol, a força física da segunda divisão inglesa é bem alta, então assim, esses números me chamam a atenção, parece que ficou cerca de 70, 80 dias parados, aí na atual temporada, machucado. Vamos ver, eu tô curioso, mas realmente, eu acho que a expectativa criada é o maior problema dessa contratação. Pois, só um detalhe, a galera do O Gol, já meteu ele como jogador do Bahia. Já? O site O Gol já atualizou, já como jogador do Bahia. É porque tem uma galera, que quando o Fabrício Romano solta, hoje o Fabrício Romano postou até Fórmula 1, irmão, botou é, Hamilton saiu da Mercedes pra Ferrari lá, mas quando o cara de sapato falou que o Messi ia jogar no Miami, deram risada e disseram que o cara de sapato entende, era de dar murro nos outros, não era de bola não. Sabia de algo aí, sabia de algo também. Pois é, Oscar Stupian, 4 milhões de euros, a última alteração dele, de valor de mercado, mas vem por empréstimo, Yuri, então não tem esse investimento aí também, né, pra informar pra galera. Não tem, e até é bom a gente falar sobre isso, porque a gente falou, ah, o Everton Ribeiro veio sem custo, aí teve alguém que falou assim, como é que veio sem custo, se ganha um salário desse, não sei o que, quando a gente fala veio sem custo, é sem custo de transferência, o Bahia não desembolsou um valor, além do salário que ele vai pagar pra qualquer jogador no mundo. E ele não pediu luva. Exato. No caso do Everton Ribeiro. Então assim, quando a gente fala que não tem custo, é porque não tem nenhum valor de transferência, gasto nesse caso. Pode até ter um valor de empréstimo aí, vamos esperar o Bahia, às vezes o Bahia desembolsa algum valor de empréstimo, mas não vai ser uma contratação, não vai desembolsar rios de dinheiro por esse jogador. Eu acho que pode ser uma solução aí pra primeiro semestre, ver no que dá, ia depender, faz a mesma coisa que fez a equipe francesa. Oi, não gostei não, toma aí de volta, um abraço. Bahia, qualquer coisa, Bahia, sabe o que é que você faz? Diga assim, vamos para o seguinte, o empréstimo é de graça, e tem uma cláusula aqui de que ele não pode enfrentar vocês. Acabou. Pronto. Rapaz, se botar Belitane na negociação aí, ele consegue botar isso na cabeça dos caras, ele consegue ali, não, pô, calma. Quando a gente se enfrentar, ele não pode jogar, se acaba. E a gente vai se enfrentar com... Ah, meu irmão, aí, mistura tudo. Você vai dizer que é o mingote colombiano, é mole, essa docida do Bahia, eu não sei lá, na moral mesmo. Pra mim é Oscar Ruins. Oscar Ruins? Boa noite, MG, agora que eu lembrei de você, só tô aqui reclamando com você só. Tá vindo aí? Tá vindo aí? Aí ele arrumou até o microfone hoje. Ah, ele tá ali com o microfone ali. Tiraram a censura. Boa noite, meu povo lindo. Como é que vocês estão? Estamos aqui, agradecer a todo mundo aí, mas é isso. Forte abraço. Tô aqui, viu, qualquer coisa. Ó, Davi, que às vezes eu acho que Davi tá escondido dentro dos armários, tá ligado? Davi botou aqui, o Bahia vai desembolsar cerca de 2,5 milhões de reais pelo empréstimo, a informação que vem da Inglaterra. O Bahia vai pagar 2,5 aí milhões de reais, viu gente, reais. Seria 500 mil dólares, né, aproximadamente. Vamos ver aí oficialmente o Bahia divulgar alguma coisa sobre isso, mas ainda assim baixo custo pro Bahia, 2,5 milhões de reais. Cândido mesmo foi um milhão e pouquinho o empréstimo dele. Pedido de paiva, pudesse, tinha liberado os dois, mas vamos lá. Boa noite, desculpa a ignorância, o que é luva? Luva é o seguinte, no futebol, o clube que vai adquirir aquele jogador, e um exemplo principal, né, a assinatura do pré-contrato. Se o Bahia for no time, o jogador vale um preço e tal, e o Bahia teria que comprá-lo, né, pagar ao time. A questão da luva, o Bahia daria aí um valor ao atleta, e não ao clube, pra que o atleta assinasse esse contrato sem que tivesse o custo do clube. Então é um valor bem menor, gente, do que o valor de mercado do atleta, e que quando acontece uma negociação entre clubes, o jogador ele recebe um percentual muito menor. Então, pra o atleta é mais vantajoso ele receber luvas pra assinar um contrato com alguém do que uma transferência, né, mas vamos lá, vamos aguardar aqui, ver a colher. Acho que eu expliquei bem. Mas se eu não expliquei bem, é mais ou menos isso daí mesmo. Você quer explicar o que é luva, goleiro? Eu não, luva é o que bota na mão pra evitar o luva. Mas é mais ou menos sobre isso aí. Tão vendo aqui a notícia do Estupinã, numa página que cobre o Roussit, né, Roussit News. No Orkut. E eles colocam aí que será uma taxa de 500 mil pela transferência de empréstimo, opção de compra em 3 milhões de libras. Seria mais ou menos aí, libra, a gente sabe que libra não é um negócio bacana não, a gente só vê na pele, né, que libra eu não posso falar chato, né. Mais 500 mil dólares aí pelo empréstimo, 500 mil libras pelo empréstimo, opção de compra aí em 3 milhões de libras. Pera aí, pô, 500 mil libras? 500 mil libras o empréstimo. Então não é nem dólar, meu pai. Então não... É vezes 6, 3 milhões de reais aí. Não é 6, não. 6,30? Vé, 6,5 quase. Não foi? Não, pô, libra. A gente trocou lá as moedas. A gente trocou, 6,27. A gente trocou pelo valor de turismo, pô. É por isso que é... Eu vou perguntar depois pra Santoro ou pra Raul Aguirre. Vem cá na transferência. O valor é o quê? É turismo? É de quê, pelo amor de Deus? Imagina que seja comercial. Comercial, turismo. Valnei tá dizendo aqui, ó, 6,27 hoje. É, olhei aqui. 6,27. 6,27 aí, vezes 500, no caso, né? Vai dar 3 milhões 135... É, 3 milhões 135 mil. Viu? Ó, é... Acho que esse nove esperado vem na janela de julho. Acho que foi... Como é, rapaz? Tão top? Que fizeram uma aposta nesse primeiro... Nesse primeiro momento. Velho... Eu acho, inclusive, que os caras não vão investir assim em nove. Né? Tem... A galera tá cobrando tanto, Yuri, de nove, 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 que criou essa onda de não. Vem alguém aí do tamanho de Everaldo e tal, não sei o quê. Ou de Everaldo. Do tamanho de Everaldo e tal. E não vai acontecer isso, velho. Inicialmente, não vai. Bruze tá perguntando aqui, viu, Yuri? Oi. Informações sobre Everton. Ele vai desfocar o Bahia contra o Esporte Canal do Pouco? Responda aí, porque ontem... Podia até jogar, né? Mostrou ao vivo, né? Quer jogar esse vídeo? Eu tenho ele salvo aqui, se quiser. Tem só um cortezinho aí? Tenho. Dele falando da expectativa do jogo. Não fala. Ele fala da expectativa do jogo, que repercutiu muito hoje, inclusive, na mídia lá. Pra sair ouvir o áudio, Marinho, é melhor você jogar pelo Yacht aí, viu? Vou mandar no nosso grupo. Vou mandar no nosso grupo. Se eu jogar no Yacht aqui, sai tranquilo pro... Pra gente aqui. Pro povo em casa. Pro povo em casa, né? Aí, mandei aí no grupo, já chega. E ele fala sobre essa partida, repercutiu muito essa fala do Everton Ribeiro hoje, lá, pelo lado lá de Recife, de Pernambuco, que fica parecendo que ele tá em um clima de revanche, mas eu acho que foi uma fala muito natural, e aí já quiseram puxar pro lado de revanche, mas tá aí, já a gente coloca na tela ele falando sobre esse jogo, sobre a expectativa, sobre a ansiedade e tal, de uma fonte nova lotada. Então, não tem isso não. Everton Ribeiro vai jogar tranquilamente aí contra o Sport no domingo. Estreia da Copa do Nordeste. É, vou esperar aqui carregar, e daqui a pouquinho a gente traz esse vídeo aqui do Everton Ribeiro. Eu até já tinha, antes aqui, Yuri, também, a galera que tava acompanhando ao vivo no canal do PUC, eu fui até direto logo. Falei, minha cara, estão falando que você vai voltar pro Rio? Ele, não. Estamos focados aqui e tal. E aí, depois, ele fala novamente aqui, né, a respeito do jogo. Vamos aqui, pronto. Agora sim, vamos aqui mostrar pra galera, pra quem tá na dúvida aí do que pode acontecer ou não, com o Everton Ribeiro. Com o Everton Ribeiro aqui, deixa eu ver. Foi? Não, calma, não vai aparecer. Domingo contra o Sport na Fonte Nova. Fatalmente, seu primeiro jogo com mais de 40 mil aqui na Fonte Nova, Fonte Nova cheia, clássico nordestino. Queria que você falasse um pouquinho com essa voz de experiência que você possui. A gente sabe que vai ser um jogo muito importante, né? Estou ansioso pra poder ver essa Fonte Nova ainda mais lotada do que a minha estreia. É um jogo que tem um gosto especial pra gente. A gente sabe do retrospecto do último jogo. Então, vamos entrar focado, nos preparar bem pra gente conseguir esse triunfo logo no primeiro jogo. E deixar a nossa torcida feliz, contente. Mas sabemos que vai ser um jogo difícil. Então, temos que estar preparados. Pronto. Aí, o Everton Ribeiro. Sabemos que vai ser um jogo difícil. Temos que estar preparados e tal. Eu tô falando assim, Yuri. Eu fui até mais direto na pergunta. Falei assim, ó. O boato da galera é que você vai pro Rio e tal. E ele falou que não, que o foco é no jogo e tal. Que não tem nada a ver isso aí. E que tá focado em fazer um grande jogo no domingo. Acho que encerra esse assunto, né, velho? Era meio óbvio. Bem óbvio. Pelo amor de Deus. Bahia Esporte. Ah, tá. Ele vai se despedir do Flamengo e de uma forma muito justa. Everton Ribeiro é ídolo. Ganhou inúmeros títulos lá no Flamengo. E merece lá se despedir da torcida e tal. Tudo mais. Mas não seria nenhum Bahia. E Esporte. Estrela da Copa do Nordeste. Enfim. Casa lotada. Deve ficar. Não duvido. Se ficar pra quarta-feira. Não sei se o Flamengo joga quarta-feira em casa. Da semana que vem. Não sei. Mas deve ficar aí pra uma partida mais tranquila. Que possa poupar o jogador. Lembrando que essa situação foi acordada desde o início. Entre empresário, Everton Ribeiro e Bahia. Bahia aceitou essa condição. Então, a não ser que Everton Ribeiro fale. Não quero mais ir não. Em algum momento ele deve ir lá. Dar um tchau. E não vai jogar. Porque eu vi gente falando. Ah, e se ele se machucar? Não é pra jogar não, tá gente? É só pra dar um tchau pra torcida. Dar aquela volta olímpica no estádio. Falar um abraço. E tal. Levar totói pra rever a galera lá. Enfim. Só isso aí. E o Thiaguinho tá completando aqui. Dizendo o seguinte. Que o Planeta Futebol acabou de postar aqui a despedida de Everton melou. E a informação lá tá assim. Despedida de Everton Ribeiro pelo Flamengo pode ser cancelada. Flamengo e Bahia não chegaram a um acordo pela liberação. Tricolor alega que não negociou o CD Everton. Bate o pé e não abre mão. Ah, e seria. Acho que foi o empresário do jogador que falou isso. Então seria um negócio meio contraditório. É. Dia que a Tricolor baiana alega que não negociou o CD Everton Ribeiro. Ah, deve ter o baiano. Tá estranho. Bahia ter falado isso aí muito estranho. Enfim. Vamos aguardar. Se ele for ou não for. Acho que é uma situação. Não faz sentido. Até porque Everton, ele tá credenciado no Bahia. Não pode chegar pra assistir uma... Mas não é jogar. Não. Mas, pera aí. É isso que eu tô falando. Não faz sentido. Porque já começa aí. Porque na época disseram que era um jogo de despedida e tal. Não tem nenhum sentido aí. Mas aí eu acho que foi erro das pessoas ou falta de interpretação. Em momento nenhum foi se despedir. Ou foi jogar. Foi só se despedir de novo. Dá um tchau. Volta Olímpica. Obrigado. Obrigado por tudo. Bota os troféus dele lá no campo. Torcida aplaude e tal. Momento nenhum foi jogar. Tem uma situação até parecida com o Fortaleza. Com o goleiro Santos. Que queriam que o goleiro... Que ele assinasse com o Fortaleza. Mas só se apresentasse ao Fortaleza um mês depois. E ficasse aqui no Flamengo. Enquanto o Flamengo tava nessa pré-temporada. Falou. Pera aí. O cara tá aqui. Vai assinar lá. E nem pode você assinar com outro clube. E vestir outra camisa. Isso não pode. Então assim. Nunca foi jogar. Tem um jogo de despedida. Apenas era uma despedida. De um tchauzinho legal. E valeu. Só pra gente colocar os pontos nos is. Não duvido que isso aconteça em algum momento. Se realmente o Bahia tá travando isso aí. O que eu não acho que tá acontecendo. Sendo muito sincero. Não acho que seja isso. Você sabe quando vai ser a despedida de Everton? E um jogo que o Bahia tiver classificado. Bahia e Flamengo lá, meu irmão. Ele vai com a camisa do Bahia. Vai dar um tchauzinho, ó. Eu não acho não. E quando a bola rolar, ele... E de novo, eu acho que não muda, velho. Pega um jogo desse, por exemplo, de quarta-feira contra o Itabuna. Que já vai poupar o Everton. Não pela partida. Por uma outra questão. Física, minutagem. Pô, Everton. Hoje você não vai jogar, não. A gente preferiu não te dar minutos hoje e tal. Pra você ser poupado. Aí sim. Vai lá, irmão. Dá um tchau. Vá em um dia, volte no mesmo dia. Enfim. Não vejo problema nisso. De novo, o cara é um ídolo lá do torcida. Se foi acordado, como diz o empresário do jogador, que vá. Que eu acho que não vai mudar o foco dele no Bahia na temporada.